Deixa eu mostrar a minha cena aqui Heimber, Marquinhos, posso fazer o Heimber, mano Ó, o cara pegou a Kari já, né Até que ficou suave, hein, mano Se eu pegasse um boneco de engage, era melhor, né Mas boneco de engage não tá no meta Acho que vai ser cena mesmo, viu, galera Mano, meu negócio tá estranho no meu mousepad aqui, velho Não sei explicar o que que é Pronto, farmei o que eu queria, era só isso Só queria pegar a posição refil, tá ligado Ah lá, a Caitlyn é isso, ó, galera Tá vendo que ela não para de bater na wave Ele dá Qzinho na wave também, tá ligado É literalmente pra pegar pressão, saca É isso Ah lá, agora ela perdeu a troca, ganhamos Nossa, trollei, vou tomar muito dano Passinho falso, hein, mano, que eu dei Bom flash, viu, Zaya Mas acho que você morre anyway Mas bom flash Mata os dois, zé Mata os dois Os dois, os dois, os dois Eu quero os dois aqui, viu Ô, pai, ó, pai 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 Vai pra base aí, viu Vocês dois folgadinhos do bot aí, ó Ó, antes de base Bato na torre, tá ligado Queria bater mais, mas eu tanquei Pra que que eu fiz isso, né Pra sempre deixar esse item em cooldown Era pra ter dado mais alguns auto-ataques ali Mas eu trollei Bom dia, minho Tem que dar um B safe Aqui mesmo Nas pro al... Que esse cara quer pagar de folgado, hein, mano Eu não tanquei esses carinha que quer pagar de folgado, velho Não dou conta, não Ih, agora que eu trollei Mas dei meu dano Mas trollei Devolve o dano aí também, fio Morri, bota fogo Ou eles que morreram Senta lá, Fonix Senta lá, paizão Tá cheio de brincadeira E já tem umas caminhadas Esses caras, galera Ai, meu Deus do céu Faltou só o top ali Ter dado bom, mas tá bom Ó, acho que é agora, galera Antes de base, mano Eu vou tentar fechar meu item da ward, hein, mano Se eu conseguir fechar o item da ward agora Eu vou ter ward aos 6 minutos de jogo Tá ligado Vamos ver se vai dar Ai, velho Vai faltar 10 de gold, hein, mano Caramba, e aí Será que eu daria over? Pô, se eu quisesse dar over e bater na torre Eu ia pegar o item da ward Mas não vale a pena Porque eu vou atrasar meu recalto, tá ligado? Então vamos só voltar pra lane logo Bem adulto Bem sadio No meio do caminho Eu vou pegar a ward ali Toma esse dano aí, ó Toma essa troca Ops Aí minha mana foi de comes e bebes, né Toma esse dano aí, filhão Então toma essa morte BAM Curar Beleza Morrer Ainda mais se eu agra a torre Nossa, ainda bem que eu flashei Vai ter que ultar, hein Vai ter que ultar Vai ter que ultar, rapazão Vai ter que ultar Se o Nunu tiver aqui, paciência, velho Quase Tá com cara de que o Nunu tá aqui, hein Matou Os minions, por favor Obrigado Aqui eu morro tranquilo, viu, galera Em paz Bom dia Bom dia E ficando tranquilo Fiddle tá forte Mano, é ruim Mas dá pra fazer, tá ligado? Eu falo que é ruim Porque nesse meta Ele tá sendo muito punido, né, mano Você jogou tudo ganka cedo Tudo invade ele Aí ele fica todo peidado, né Caraca de pena é essa Tá sem R Ele é só acertar que ele morre Quase Essa caixa de um auto-ataque Ele morre Pronto Morri pro Nunu? Ou ele que vai morrer? Toma esse slow aí, Nunu Pena que o boneco dele ganha move speed, né Por causa da Runa Ih, os caras Tá falando que a Caitlyn Tá trolando lá no wall já, mano Ó, de ceninha da massa Nós não perdemos então, né, mano Peguei a porra do esquema Entendi não, Nunu Ah, Juna Ah Dá bombazinho Ah, ninguém, mano O cara vai fazer dragão Mata ela Mata ela Se mata, tá bom Os dois Os dois Se der Hum, vai querer pegar os dois, né, paisão Boneco forte, né, véi Caralho, que porra é essa 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 Kali Kali cheio das graças Ele gosta, viu Tô aqui, amigão Só no auto-ataque mesmo Então, esse aqui Receba Pois é Pegou, hein Só matar no W NT ou nem tentou, galera? Flash por Prime ou não? Alguém vai fazer a boia especial pro ti, véi Dá um flashzinho por Prime, família Que isso, cara Isso dá pra você sair, véi Tinha flash, era só ela sair Mano, eu tô roubando a wave da catapa do meu AD carry, né Esse aqui é muito errado, galera Mas, assim É por um bem maior, né, mano Bom, dois itens metalidade Dano vai entrar Depois nós fazemos um corta-cura, um canhão E é isso, hein Esse vídeo tá só os sucos Já deixa o like e se inscreva E o comentário Seria idiota demais se dropasse alma de ward 100% O bonequinho ia ficar forte, viu, véi Nossa, não pegou nele esse slow, véi Que mentira, véi Tá trilhado, amor Toma esse W no ward aí, Nunu Eu acho que eu te caí, tem, mano Ah, não, ele tem, é Caíto não Caíto pra morte aqui, né, véi Grosso Vou dar um grosso pra ele Valeu pelo ressup com o nóis aí, viu, Tawin Manda um beijo pro casal Ih, pegou 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 o slow Hum, essa música, ela é muito braba, viu, galera Toda vez que toca ela, eu fico Happiness Não sei se eu falei o que eu queria falar Valeu, Eptronic Obrigado pelos 37 meses de sub com o Tia aí, viu, paizão Muito obrigado pelo seu apoio, suporte, fidelizamento Amor Carinho Comprometimento Beleza Pegou Que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Já tá pronto Hum, o Chaco foi, hein Então, toma Esse ult Aqui é GG, hein, mano Só não vem quem não quer, véi Pode ir, Akali Pode ir, Akali Pode ir, Akali Vai, Akali Vai, Akali Ah, Akali não quis ir no bagulho dela Isso é pegada de vaqueiro Sendo que a labuta que eu tô pronto Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu Conto, canto, humildade é disciplina do sermão que Deus me deu Sou chato, hein, mano Tô incomodando esses caras Valeu, Gal Fikes Obrigadão pelo sub, meu lindo Vou pra base Bora Peguei canhão Próximo item Tem corta cura Tem dragão Tem baron Tem tomate Tem like Fideliza felas Já clica em seguir aí, beleza Vídeo novo no canal do YouTube Exclamação YouTube Pra quem não viu As primeiras impressões do novo Aurélio Sol Tem uma novidade lá Tem um segredo lá no vídeo lá, viu, galera Quem quiser já dar uma telada aí, ó Fica à vontade Isso é pegada de vaqueiro Tá tomando todos, hein, Nunu Todos Bom dia, Marquinhos Bom dia Nossa, não matou a Caitlyn, mano Ia ser muito lindo, véi Ai, deixa não, deixa não Ele quer eu Ele quer eu Humilde Valeu, Niklis Obrigado pelos dois meses, viu Hum, quase que pega Meu Deus Morri Eu confio Faz alguma coisinha, os meninos Joga com a box Joga com a box Pô, vou ter que vender minhas pink e tudo Pra comprar corta cura Mas tudo bem Bora Marquinhos, me ajuda Compro ou não Um S10 Delibre Sobre o carro Delibere Sobre o carro Tá falando a camionete S10 Uai, mano Se você mora na cidade do agro É o hype, mano Você vai ser o bichão Não vai não, mano A dano de S10 Ainda mais se for aquelas Antiga, mano Prata ou preta Linda, linda, linda Camionete muito pica Pra próxima Pra próxima aqui, né Eu vou pra vaquejada Deixa eu ver o dano aqui Que eu fiquei Salve pro dedo Curioso Ó o dano da cena super, hein, mano É, os caras pagou de folgado Early game Azaia Quis pagar de bichão Pagou de doidão Não arrumou Foi nada, mano Tchau Tchau Tchau